A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta segunda-feira, dia 16. Parabéns ao Gilberto Batista, ao padre Inâncio Dalsim, que celebram hoje 18 anos de ordenação sacerdotal. Edson Azevedo A vocês, nossos parabéns. O desejo de muitas felicitações, muitos anos de vida e que essa vida seja vivida na verdadeira vida, ou seja, seja vivida em Deus, com Deus e para Deus. Esse é o dom maior, é a nossa existência, a nossa vida. Então procure viver essa vida santamente, com dignidade, com alegria, defendendo a vida, valorizando cada gesto, cada situação, cada momento como sinal de Deus em sua vida. Parabéns, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê muitos anos de vida. Parabéns, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe. Legenda Adriana Zanotto